Você aí de casa, votou na sua receita favorita pra gente aprender hoje? E aí, a sua receita foi a que ganhou? Porque hoje o chefe, Félix, do nosso Hotel Rainha, vai reproduzir a receita vencedora da enquete da Família dos Devotos pra celebrar os 20 anos da revista de Aparecida. E aí, a receita vencedora foi misto quente de forno. Gente, a disputa foi acirrada, viu? Porque ganhou com 50 pontos, 76% dos votos foi quase lá. E foi uma receita da devota Maria Girlene dos Santos, de Capitão Enéas, em Minas Gerais. Chefe, receita com ingredientes fáceis, mas que pelo jeito fica uma delícia, não é não? Muito bom. E mais feliz agora saber que vem de Minas. Ah, povo mineiro! A receita, a culinária mineira é demais, não é não, chefe? É do Brasil inteiro. O senhor é de Minas? Eu sou nascendo na zona da Mata Mineira. Então pronto, mineirinho. Mas o Brasil inteiro, na verdade, nós temos no Paraná também comidas boas, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos muitas romarias, Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, o Nordeste. Com certeza, toda culinária, eu falo que representa o nosso povo brasileiro. Daí não tem como não ser boa, não, chefe? Isso. Espera. Seu amor. Eu posso começar? Vamos lá, eu vou ler todos os ingredientes para a gente poder fazer o nosso misto quente de forno, tá bom? Por favor. E aí você pega a margarina para poder untar. Certo? Certo. Que é o que o senhor já está fazendo aí. Isso, já estou fazendo aqui. O que acontece? Essa telespectadora nossa, ela foi muito sábia nessa receita de combinar aqui proteínas, cabidrato. Olha só. Entendeu? Então é uma receita completa, chefe. Completa, olha. Isso aqui é uma coisa para agora à noite. Você aí de casa pode aprender. Agora à noite nada, chefe. Dá para fazer agora no café da tarde? Agora no chá mesmo, no brunch? Vamos tomar um café da tarde? É ou não é? Gostei, Lili? O pão de forma o pessoal tem em casa, um tomatinho. Não posso errar a receita, que ela está assistindo. Segundo a informação, me falaram, olha, cuidado. Ela está de olho. Ela está de olho. Se você errar, aí... Não dá, né, chefe? Não, ela vai chegar lá no Hotel Rainha do Brasil e vai falar assim, vem cá. Como eu ensino uma coisa, você faz outra diferente. O senhor, me conta, chefe, o senhor conversou com ela para aprender a fazer direitinho, chefe? Não conversei, mas conversei com a produção. Ah, então pronto, a produção é maravilhosa. Aí a direção chegou e falou assim, olha, cuidado que ela estará bem antenada. Está ligadinha com a gente, vamos mandar um beijo para ela. Um beijo, sua linda. Um abraço. Um abraço. Do tamanho da Basílica Nacional de Aparecida. Então é um abraço assim, ó, para o lado especial. Com esse tamanhão todo, não é não, chefe? Maravilha. Olha ali. Fez a primeira camada, então vamos lá, ó. O senhor colocou o pão de forma até cobrir a nossa... Como chama isso aí mesmo, chefe? Isso aqui? É uma bandeja? Não, isso aqui é uma... Pode ser, pode ser, pode ser uma travessa. Uma travessa, é isso mesmo. Pode ser um refratário. Pronto, gente, resolvido. Entendeu? É o que tiver em casa. O importante é o conteúdo do produto. E aí tem que ser sempre de vidro assim, para poder cortar para asar? Não, não, não. Não? Está tudo certo, então se você fizer em uma forma. Isso aqui não vai alterar nada no nosso sabor e na nossa apresentação. Ó, gente, então, chefe, colocou uma camada de pão de forma, depois colocou o molho de tomate, uma camada de presunto e agora a camada de queijo. Então está tipo uma lasanha de pão de forma, é isso, chefe? Isso, Lelê. Olha. E aí você pode fazer a camada do jeito que você quiser. Pode ir intercalando, olha. Outra coisa. Hum. Eu tenho, não posso comer, tem rejeição à carne. Faça só com queijo. Resolvi. A minha amiga só me deu aqui a base. Agora eu vou ter que me adequar às situações dos meus clientes. Tá. Isso aqui pode ser feito para vender também na forminha de isopor, de alumínio. Olha que ideia legal. Faça isso aqui pequenininho porque o nosso negócio também é prestar serviço. Isso mesmo, chefe. Ajudar todos os nossos telespectadores com ideias maravilhosas, é ou não é? Maravichelli. Maravichelli. Saudade da nossa amiga também que está de férias. Ah, que está de férias, curtindo as férias dela, mas ela é sempre lembrada aqui no nosso coração, não é não, chefe? Não, mas você manda muito bem, viu, Lelê? Não, obrigada. Não você, vocês, né? Essa equipe toda, tudo que a gente faz com amor dá certo, não é não? E muito certo. É isso, tipo a receita, feito com amor, tem que cozinhar sempre com muito carinho, não é não, chefe? E olha, ainda mais quando essas pessoas que, uma certa feita eu lancei uma enquete de receitas. Eu estava fazendo um grande festival de sopas e as pessoas, eu comecei a pedir receitas. Lelê, você não tem a noção. Me mandaram receita de barriado do Paraná. Olha só, um adoro barriado. Conhece? Oh, adoro barriado. Eu acompanho você lá, eu acompanho as suas matérias. Então, eu fico olhando assim, tem pratos, uma vez me lançaram no desafio estrogonofe de bode. Nossa, isso aí é diferentão, hein? Então, é do Sergipe. Então, o que acontece? A gastronomia, eu gosto mais desse tipo de desafio, como essa senhora me mandou. Que demais. E olha, você que faz parte da nossa família dos devotos, você que faz parte da nossa família dos devotos, manda sua receita também. Quem sabe ela não entra pra nossa enquete e a gente não aprende a fazer, não é não, chefe? Compartilhar receita é compartilhar alegria, gente. Não é? Quem é que não fica feliz se alimentando bem? Não é, gente? É isso. Então, vamos compartilhar alegria. Manda sua receita, vem participar com a gente. Certo, chefe? Ó, o chefe agora tá colocando o que aí? Fazendo uma camada bonita do requeijão, hein? Ela pediu lá algumas rodelas. Ó, ô chefe, deixa eu te contar uma coisa, eu vou ali pra aquele ladinho? Sim. Porque Dona Maria tá de olho mesmo. Olha ali, Dona Maria! Dona Maria, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Tudo bem, sua linda? E aí, me conta, o chefe tá acertando o jeito de montar o prato? Tá, está. Tá certinho? Certinho. E eu queria que a senhora contasse pra gente como é que você descobriu essa receita. Eu fiquei sabendo que foi pra agradar seu filhote. Foi, ele pediu pra fazer lasanha pra ele tanto dia de manhã. Ah, mas daí não dá, né? Lasanha é um gato mais que tem de casa. Aí eu acorrei a fazer esse misto quente ao forno, que eu falava assim, mãe, eu quero levar pra escola, quando ela é pequena. Aí eu comecei a fazer e criou o gosto, todo mundo gostou. Aí eu comecei a colocar em prato, foi passando por tantos dias, então todo mundo gostou. Aí todos os dias eu fazia pra ele. Agora hoje eu já tá rabada, eu faço sempre. Olha só, então foi a receita da infância. Pra substituir a lasanha, gente, imagina você ter que fazer a lasanha pro filho levar de manhã na escola todo dia. Não dá, né, dona Maria? Tá, não tem nem como. Olha, mas a senhora foi muito feliz de inovar essa receita. Porque a gente tá adorando. Eu ainda nem experimentei, mas eu tô com água na boca, viu? Vou contar pra você. Olha, dá também pra, vai que tem uma azeitona, alguma coisa na geladeira, se quiser incrementar, pode? Pode também. A receita é livre, então, pra poder criar? É. E ó, o chefe tá fazendo direitinho, então ele tá aprovado? Tá. Chefe, olha só, o senhor tá aprovado, hein? Ufa, né? Um beijo no seu coração, muito obrigado. Mexe lá na sua caixinha e tira mais algumas receitas e manda aqui pra nós, por favor. Compartilha com a gente. Tá bom? Tá bom. Um beijo pra senhora, viu? Muito obrigada pela senhora fazer parte da nossa família, nossa família dos devotos. É sempre muito especial saber que tem tanta gente compartilhando esse amor e essa devoção por nossa senhora com a gente, viu? Eu que agradeço a vocês, a minha amiga, todos. Um super beijo pra senhora, ó. Fica de olho que daqui a pouco a gente já vai experimentar esse prato. Agora eu vou experimentar esse prato, você vai gostar. Ah, sucesso, então. Beijo pra senhora. Ó, eu vou... Fica aí, não, sai daí, tá bom? Que eu vou experimentar e eu já falo com a senhora. Beijo. Vem comigo. Chefe, daí, terminamos de fazer a nossa camadinha. Vai ao forno. Eu já tenho um ao forno aqui pronto. Hum, já tá gratinadinho. Dona Maria. Ó, Dona Maria. Aprovado. Tá com a cara muito boa. E aí o requeijão, olha, derrete, parece até um molho branco. Não parece? E essa Dona Maria, ela é muita da inteligente, como se fala no estado de Minas, uma merenda pro filho levar pra escola, né? Bem saudável, né? Ai, que fofa é ela do nosso lado, né, chefe? É muito legal saber que vocês aí de casa também participam com a gente, sabia? Manda sua receita, quem sabe a sua receita não é mais lotada, pra você poder participar do nosso santa receita assim, não é, chefe? É maravilha. A gente vai adorar reproduzir todas as receitas, experimentar tudo. Mas é muita responsabilidade, Lili. É, né, chefe? Não. Eu só tô aqui na paz, ó, santa, experimentar. Quando a produção, quando a produtora falou pra mim assim, e vai, cuidado, que a pessoa que criou a receita vai estar olhando. É como disse aqui, quando vocês fazem a chamadinha, eu estou de olho, né? Tá de zoião, quando sabe, não é não? Ó, vou até, nossa. Lili, cuidado que está muito quente. Olha isso aqui, gente. Ah, tá dando água na boca, não tô conseguindo nem raciocinar mais. Lili, cuidado que tá bem quente, tá? Tá. Hum, o pãozinho fica bem molinho, como se fosse a massa, né, dona Maria? Ó, deixa eu cimentar aqui. Tomar cuidado pra não queimar a boca. Nossa, gente, mas o cheiro tá bom. Hum, o cheiro de pizza, né? Nossa, chefe. Fala aí, pizza, Lili. Ah, me conta. Menina, esse final de semana agora, na Tuti Santi, que maravilha. Hum, bom? Hum, que delícia. Já que a gente tá aqui, ó, vou abraçar a dona Maria. Dona Maria. A senhora tem o meu abraço, tem o meu amor, tem a minha gratidão por essa receita mara, fácil, do jeito que a gente gosta. Dona Maria, eu vou abraçar de novo. Arrasou! Arrasou! Um beijo pra senhora, que receita deliciosa. Chefe, o senhor também arrasou. Dona Maria? Que isso. Beijo, obrigada, viu? Fica com Deus. Linda, chefe, o senhor também arrasou. Que isso, que isso, Lili. Representou, o chefe representou com qualidade, porque a receita ficou muito boa.